Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular da FUVEST para o ano de 2022. Eu vou fazer agora a questão 54. Essa questão é provavelmente uma questão a ser anulada. Então, vamos ver por que ela pode ser anulada. A questão fala assim, dois fios muito longos transportam para cada um deles uma corrente elétrica de intensidade I conforme indicado na figura. Uma partícula de carga mais Q situada a uma distância R de cada um dos fios move-se com velocidade constante ao longo da direção Z. O módulo e sentido da força magnética atuando sobre a carga devido ao campo magnético produzido pelos fios são dados por... Então, o que a gente sabe? Ele disse que essa distância aqui é R, que a partícula tem carga positiva e esses aqui são os condutores. E aqui é o eixo XYZ para a gente se orientar na hora de dar a resposta. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai aplicar a regra da mão direita. Quem não sabe ou não compreende a regra da mão direita, eu tenho um vídeo explicando a regra da mão direita e outro vídeo explicando a situação de dois fios condutores paralelos pedindo a força magnética entre eles. Beleza? Eu vou deixar o card aqui no vídeo para que você possa relembrar essa situação. Mas vamos lá. Pela regra da mão direita, a gente vai ter o seguinte. O dedão do joinha vai indicar a direção da corrente elétrica. Então, se a gente pegar os dois condutores, eu tenho aqui a corrente elétrica I1 e aqui a corrente elétrica I2. Beleza? Então, o dedo do joinha para o fio I vai ficar apontando para cima. E os demais dedos da mão indicam o campo. Então, preste atenção. Quando eu pegar o fio I, com o dedão do joinha para cima, fazendo o joinha em si, a gente vai notar que o campo elétrico do fio I vai estar nesse sentido aqui, ou seja, entrando no papel. Se a gente for fazer a regra da mão direita para o fio II, a gente vai notar também que ele vai estar entrando no papel. Então, eu posso dizer que esse aqui é o campo do fio I e esse aqui é o campo do fio II. Beleza? Ambos estão entrando na folha de papel. Agora, preste atenção. A carga Q é lançada paralelamente aos fios. Então, a força que está atuando nela, que é a força magnética, ela vai ser dada pela regra da mão esquerda. Então, ela tem o sentido oposto ao eixo Y. Ou seja, se a gente for pensar em força magnética, a força magnética vai estar nesse sentido aqui. Se você não quiser usar a regra da mão esquerda, você pode usar a regra do tapa. Quando eu pego o campo B1 e a minha mão está para dentro, os dedos estão para dentro, a palma da mão vai estar indicada para a minha esquerda. A regra do tapa vai dizer que essa aqui é a força magnética. Então, eu já posso afirmar que o sentido e direção da força magnética é para a esquerda. ou seja, contrário ao y, certo? Seria o menos y, vamos botar assim. Aí, o que acontece? A gente vai ter que calcular os campos, certo? Então, para calcular o campo magnético, eu uso aquela relação B é igual a µ₀I sobre 2π vezes o raio, ou seja, essa distância aqui. Aí, o que vai acontecer? Como a distância entre os fios são iguais e a corrente elétrica é a mesma, eu posso dizer o quê? Que B1 vai ser igual a µ₀I sobre 2πR. Eu posso dizer que o B2 vai ser igual a µ₀I sobre 2πR. Como eu tenho dois campos formados pelos condutores, eu posso dizer que o campo resultante vai ser igual a µ₀I mais µ₀I mais µ₀I. Ou seja, o campo resultante vai ser µ₀I sobre 2πR mais µ₀I sobre 2πR. Somando isso aqui, eu sei que o meu campo resultante vai ser 2 µ₀I sobre 2πR. Simplificando o 2 com o 2, eu sei que o campo resultante vai ser igual a µ₀I sobre πR. Só que o problema quer saber a força magnética, não é, ó, a força magnética. Então, eu tenho que lembrar que a força magnética, ela é dada por carga, campo vezes velocidade. O campo, a gente acabou de calcular que é o campo resultante. Então, a força magnética vai ser carga-velocidade que multiplica µ₀I sobre πR. Ou seja, vai ser carga-velocidade permissividade do meio vezes I dividido por πR. Então, eu acabei de responder à questão, certo? Achei o valor da força magnética e a gente sabe que o sentido da força magnética é o contrário de Y. O contrário de Y vai ser o quê? Menos Y. Aí, o que acontece? Se a gente for analisar as alternativas, ó, carga, permissividade, corrente. Carga, permissividade, corrente elétrica. πR, πR, beleza. Aponta na direção contrária do Y, porém, a questão não colocou o V. Se a questão não colocou o V, a questão não tem alternativa. É por isso que essa questão pode ser anulada. A melhor resposta seria AB, porém, não tem o V. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço! Abraço! Abraço!